É, Salsão, o que você tava vendo ali? Fantasma que não é, que não existe. É. Será que não? Espírito. Será que não? É, não sei. Eu já vi um vídeo no YouTube. O cara tava dormindo, o cachorro tava latindo pra um fantasma. Então, ali que é o Salsão de um fantasma. Sim. Hum? Não é isso não, é Salsão. Não, não. Esse não existe. Salsão já ia latir já, perto. Ei, você vai ficar dormindo ou vai levantar? Levanta aí, Salsão. Salsão, levanta. Ô, levanta. Salsão. Deixa eu descansar. Ele não tá cansado, velho. Salsão, levanta. 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 Aí da pata, aí. Da patinha. O tamanho da pata dele. A pata é grande, hein, meu filho? Ah, eu vou aí cantar com a Mônica. Mônica de sertanejo eu não gosto. Salsão, você gosta de música de sertanejo eu não gosto. Quem gosta de sertanejo? Escreve aí no comentário. Eu não gosto. Quem gosta de sertanejo é uma mer... Não. Brincadeira, não. Acho que eu não falei nada. Não falei nada. Ele tem cosquinha no pé, ó. Tem? Olha lá. Peraí. Não tem? Não tem? Tá, tá. Olha lá, ó. Salsão, vamos brincar, Salsão. Vem, vem cá. Vem, vem cá. Vem, vem cá. Vem, vem cá. Vem, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Salsão. 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 Salsão, vem. Vamos brincar. Salsão, vem. Manu, o que que ele tá vendo ali, véi? O que que ele tá vendo ali? Tô frustrado. Não, só só. Lá que se você for alguma coisa. Pô, não tem nada ali. Você colocou tua brusa lá em cima da cadeira? Sim. Onde tá tua? Aquela brusa bege. Bebe não, é azul. Azul. Vem, Salsão, vem. Vem, vem cá. Vem aqui. Nossa, Samanta. Basta, pá. Nossa, que estoura. Olha que estoura, nossa. Aca. Que? Agora tu começando a falar inglês. Oi, Salsão. Você é bonitão. Teu oi. O oi dele. O oi dele. O oi dele. Bonitão. E aí, Salsão? Tranquilo como esquilo? Na beira... Na beira... Na beira da lagoa. Lagoa. Tranquilo como esquilo? Na beira da lagoa. Errei. Tranquilo como... Tranquilo como... Tranquilo como esquilo? Na beira da lagoa. Tranquilo como cão? Na beira da paz. Tranquilo como esquilo. Pode ser? Tá. Né? Gostei. Tá assim, tá? Vamos. Pode ficar assim. O Salsão é bonitão. O que não sabe? O nariz dele. Salsão, o que você tem? Vamos brincar, Salsão. Nós estamos aqui para brincar. Porque você não quer brincar. Ah, é? Por que você não quer brincar? Eu quero. Levanta. Fazer cosquinha na barriguinha. Amiguinha! Ah, que delícia! Toma a folhinha. Não, não odeia. Melhor separar. O que tá fazendo, meu Deus? Eu tô ficando assustado, meu. Cadê? Tipo, eu coloquei uma folha em cima da barriga dele. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Cadê? Meu negócio. Não, desculpa. Mano, eu vi um negócio ali, mano. Meu Deus do céu. Que que você tem? Ai, meu pé! Pisei no teu pé, desculpa. Ó. Que que você tem que você não para de olhar pra lá. Não tem nada ali? Tão pronto, mano. Tão pronto. Tão pronto, velho. Tão pronto, mano. Tira a folha dele. Tira a folha dele. Deixa a folha aí. A folha da... A folha tá nas costas dele. E aí, você só gostou da folha na tua barriga? Porque... É a cafoné. Cafoné? Tá relaxando, né? Deixa eu tirar essa folha da tua barriga. Uma folhinha. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Banana. Banana? Pão lá. Ah! Ah! Tô chegando. Essa folha aqui nem é folha, hein? Ai, pisei no teu pé. Desculpa, Sansão. Desculpa, desculpinha. E aí, olha a cara do Sansão. É que a gente não tem nada pra fazer, né? Quer brincar ou quer jogar? Não sei. Parece que eu não tô jogando. Agora, ele não vai parar de olhar pra folha. Muito bem, Jonatas. É... E... O... O... O quê? Sansão? Oi, Sansão. Vamos brincar, uma porra. Vou brincar. Ah, se o Sansão não quer brincar, então vamos jogá-lo. Vamos brincar, Sansão. Fala assim não. Deixa eu falar um negócio pro meu pai. Opa! Pardal? Um pardal voou aí do meu lado. Opa! 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 Se nem for jogar lá no videogame, nem... Nem pode deixar o Sansão solto aqui? Pode. Pode? Pode? Opa! 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 Eu tenho que ver aqui que tá escrito Xbox One aqui. Se não dá pra ver, desculpa. Se não dá pra ver, meu celular tá uma merda. Tá? Essa parte aqui demora um pouquinho. Mas eu não vou cortar vídeo. Ok. É, ó. Daylight e Netflix. Ah, se vocês não estão vendo... Netflix? Vou botar com uma X. É. Não é XL não, tá? Isso aqui é uma cópia. É. XL, mas... Não, não é. Agora eu vou colocar meu perfil aqui, tá? O brilho tá... O brilho tá embaçando aqui, caramba. Bem, não sei vocês, mas pra mim tá. Brilho? Embaçando? É, tá embaçando. Tipo que é uma... Deixa eu ver essa coisa. Não, não. Fica embaçado. É um pouquinho. Não dá nem pra você ler as coisas. As coisas só tá tipo um... Mas o jogo vai dar certo, né? Eu acho que... Qual é a sua senha? Aí, depois daquele minhoto não dá pra ler. Não dá pra você ver nem o que você tá selecionando. Ai, porra. Mas é Lucas, né? Lucas Dulos. As filhas do seu controle estão fracas. Olha que... Olha que diferença do 360, hein, gente? É, é uma merda, né? 9 minutos de vídeo. Eu sei que essa parte é chata, mas... É... É assim a vida. Carregando, 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 carregando. Que tipo é... Foda-se. Que tipo é... Foda-se. Que tipo é... Como é que eu ia... Que eu ia... Que eu ia assim o celular na minha cara, né? Tipo... Vai que você ia falar. Tipo, WTF. Olha o vídeo dele. Ah, Sunset Overdrive, viu? Meu, esse jogo é bom demais também, meu. Agora eu fiquei viciado nisso. Agora eu consegui ficar viciado nessa merda. Bem, não é merda, o jogo é só modo de falar.